Ô vacilão, no link aí da descrição eu tenho loja G2A, é o melhor lugar pra você comprar e vender os seus jogos, clica aí! E aí manos, beleza? Aqui tá falando o Patoffis e estamos aqui mais uma vez com Fallout 4, esse jogo nisso, jogo maravilhoso, jogo da minha vida! E estamos aqui hoje, na real não vou mostrar nenhuma missão, não vou mostrar nada muito pontual no vídeo de hoje, então spoiler free, né? É o seguinte, eu tava indo, eu tenho na real uma missão pra fazer dos Minutemen, Minutemen que é mais ou menos um dos exércitos, uma das forças que a gente faz parte, que tenta restaurar a paz no mundo, seriam os mocinhos da parada, e o meu objetivo é vir aqui e recuperar a torre, o castelo dos Minutemen, porque lá no alto a gente consegue instalar um rádio, uma parada assim, whatever, que eu quero mostrar pra vocês. No caminho pra eu ir pra lá, eu passei aqui pro Boston, tá? Então vocês podem ver, por exemplo, aqui o Parque Central de Boston, e Boston é a... Cara, eu acho que é a primeira cidade grande que eu vejo no Fallout, né? Depois do Fallout 3, né? O Fallout Nova Geração, o Fallout Tridimensional. O New Vegas, ele tinha algumas cidades muito legais, mas, cara, nada nunca foi tão tenso e denso e realista quanto Boston, cara. E eu ainda tô de... Ai, ai, o que que é aquilo ali? É um super mutante, ok. Então vocês já viram o nível dessa parada, né? Eu tava tentando chegar lá, cara, e é o seguinte, é super mutante de um lado, ó, no caso aqui eu tô oculto, eu vou aproveitar pra detonar um daqueles super mutantes ali, prende respiração e... Beleza, agora começa treto, ó, os caras ali, ó. Eles tão de arco? Não, é que ele tá com taca de sinuca. Dog, nem vai pra cima que você vai morrer, viado. Estourei uma cabeça ali. Mano, a parada aqui na cidade fica muito tensa. Só pra informar a vocês, né, eu tô... Vocês podem ver que eu tô com a roupa da Vault ainda pela resistência dela com a radioatividade. Eu tô em nível de cuidado ainda, tem mais mutante aqui por perto, eu tô um pouco preocupado, pra ser honesto. Opa! Temos um invasor sobrevivente ali, ele não me viu. Não me viu, ele tá distraidão ali, ó. Eu vou aproveitar aí. Caralho, não tô conseguindo. Cara, é assim, a bosta não é assim. Vai, cachorro, pelo amor de Deus, dá dano dele que ele tá me machucando, caralho. Pega ele, cachorro! Boa, garoto. Tomei molotov? Tiro na rola! Ah, rola shot. Tá, eu tô em perigo ainda, tem alguém me vendo aqui nesse rolê. Ali, tem outro, tem outro, tem outro. Ah, mas esse invasor aqui é merda. Beleza. Cara, é nesse grau, e eu ainda tô em perigo, ó. Tem mais de... Ai! Caralho, rolou molotovs aqui. Ai! Filha da puta! Tá, conseguimos deitar ali. Opa! Corre! Caralho! Mano, é muito tenso, Boston, de noite. Vocês não tão ligados. E de noite me disseram, pelo qual eu twittei, o pessoal falou, mano, e de noite é bem mais... Ó, ali é um zumbi, ó. Isso aqui é uma porra de um necrótico, ó. Então, tipo, no meio dessa treta, quer dizer, eu matei super mutante, tem invasores ali no andar de cima desse prédio, mandando molotov em mim. Caralho, falando em molotov? Tenho uma ideia. Não acertei ninguém. Uma ideia bem bosta, né? A gente tem uma ideia. Uma ideia boa? Não, é uma ideia bosta. Eles tão jogando granada. E, ó, aí que merda. Tem um necrótico ali embaixo e tem os dois filhas da puta ali em cima. E eu não tô tendo ângulo pra acertar eles, velho. Eu vou ter que subir nesse prédio. Na real, acho que limpar esse prédio talvez seja uma boa, até. Porque, pelo menos, eu garanto um pico seguro. Tá, o cara tá falando ainda. Então é o seguinte. Vamos tentar explodir a cabeça desse necrótico. Beleza. Aqui é um braço dele. Ele continua vindo pra cima de mim, obviamente, né? Agora caiu. Calma. Eles tão ouvindo meu tiro, mas eles não sabem exatamente onde que eu tô. Eles tão no andar de cima daqui ainda. Pior que minha munição tá acabando. Eu realmente precisava economizar a munição dessa arma pra missão. Tá. Esse cara aqui demorou pra caralho pra morrer. Então eu vou me estocar de coisa dele. Tem a arma aqui. Eu instalei uma... Aliás, eu ativei uma perk no meu personagem. Que sempre que eu desmonto essas paradas, eu pego itens raros. Itens raros são tipo alumínio e prego. É muito difícil achar, mas se você pega essas armas modificadas, você sempre descola prego e alumínio. Na real, eu tô com um pouco de medo de subir. E eu tô meio sem munição. Então eu vou com o meu rifle de caça. Esse rifle dá um dano bacana nos caras. E aqui provavelmente vai ter coisa interessante. Vamos ver. Jetman, tá. Isso aqui, hein? Calma, eles tão... Caralho. Eles tão falando comigo. Eu tô ouvindo as reações deles. Mas, cara, é muito... Caralho, dog. Como que você dá uma volta, viado? Tem costela aqui. Beleza. Eu não sei se é costela de comer ou se é costela... Caralho, mano. Tá, eles desencanaram de mim. Ok. Vamos aproveitar o meu tempo furtivo aqui. Cara, nível 10 em Boston, aparentemente, é pouco. É realmente bem difícil. Eu acho que eu não vou conseguir fazer essa missão, porque eu dificilmente vou conseguir passar por Boston. Eu não precisava estar vindo aqui tentando matar esses caras. Mas eles provavelmente vão ter um loot interessante, porque eu matei um cara bem forte ali embaixo. E tem muito guarda em cima, né? E a região é toda cagada. Opa, olha ali, ó. É ele que eu quero. Esse aqui, ó. E ele tá com o pé na cova. Ali que eu tô ligado. Opa, matei. Beleza. Já tenho... Oh, piranha. Puta que pariu. Caralho, que arma merda. Pera aí. Opa, tô levando tiro pra caralho. Steam pack. O dog pegou. Boa. Pera, vamos tacar tiro daqui. Nossa, que tiro merda. Só tiro merda. Cabeça eu tenho chance? Nós vamos mais perto, então. Boa, dog. Cansa ela aí. Cabeça. Eu preciso de um crítico. Caralho, eu podia... Opa, crítico. Ah, crítico. Boa, acertei. Ai, caralho. Acertei na cara o crítico. Eu não matei, velho. Sério mesmo? Matei agora. Ah, não. Jogaram... Puta que pariu. Jogaram molotov em mim. Tá, eu explodi a cabeça da mina, mas eu tô apanhando pra caralho. Dog, eu preciso da sua ajuda de novo, amigo. Boa, pegamos, 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 pegamos. Desce o tiro ne... Boa, garoto. Tá, oculto. Tá, oculto. Já era, limpamos. Cara, isso aqui foi um prédio desses infinitos que tem. O tempo inteiro você tá levando o tiro da galera. Aqui tem tampa, braço esquerdo, perna esquerda. Cara, agora a parada é lutear esses caras, porque as coisas que eles têm aqui, velho, é coisa que, tipo, mano, vai valer muita peça na hora de reciclar e tal. Eu tô meio viciado nessa parada de montar arma. Vocês podem ver que essa arma minha aqui, ó, ela tá toda modificada, mano. Era uma arminha pequena com uma faquinha na ponta e eu transformei ela num super rifle. O bagulho tá realmente bem divertido. Ih, tô sobrecarregado. Que merda. Pegar algumas vestes e vou dropar as mais pesadas que eu não estiver usando. Vamos ver. Tem uma de 8 aqui. É um peitoral metálico. Caralho, que me ajuda pra cacete esse peitoral. Ele tira um pouco da minha agilidade, mas ele me deixa bem tonadão. Vamos ver. Eu peguei bastante equipamento aqui. Pô, tô foda da roupa de viagem, por exemplo, é que ela não tem... Ela me dá mais armadura, mas ela me fode com a parada da radiação, né? Ela tem um abafamento de cintura da perna esquerda, que me deixa mais rápido, porém mais fraco. Preciso arrumar as paradas aqui. A perna direita de couro eu vou dropar. Já deu pra manter o peso? Não, preciso dropar 8 quilos ainda. Peitoral eu equipei. A máscara de gás me ajuda com a radiação, mas tira muito minha defesa. Eu prefiro não. Macacão do refúgio eu tô usando. Couro de invasor. Pô, tem que ter uns itens merda aqui, caralho. Braço direito de invasor, vamos dropar. Pô, eu tenho vários repetidos aqui, né? Dropar essas paradas que eu tenho repetidas. O braço direito tá metálico e o braço esquerdo eu vou colocar metálico também pra combinar. Já é. Pronto, ó. Tamo boladão, tamo boladão. Demorou. Cara, e é muito insano, sério. Vamos ver isso daqui de cima do telhado. Eu consigo dar mais uma mostradinha, algumas paradas aqui de Boston pra vocês. Aliás, eu podia melhorar o meu two-handed, né? O meu carinho eu tô fazendo, na real, isso aqui é um gunmaster, né? Então ele constrói armas, ele arromba coisas. E ele atira consideravelmente bem, mas eu preciso dar um pouco mais de dano extra pras armas com o nível dele. Será que eu consigo passar nesse negocinho aqui? Será que eu consigo fazer esse bugzinho? Eu consigo. Vamos ver esse daqui. Bom, daqui apesar que eu não tenho visão nenhuma, né? Ali, ali tem um camponês. Esse cara eu só... Eu ajudei ele, eu dei uma garrafinha de água pra ele e ele ficou ali. Eu pensei que ele ia me dar alguma coisa, né? Eu não ganhei nem karma desse filho da puta. Tem uns pedaços de alguém aqui. Cartucho, molotov, fuzil de caça. Puta que pariu, pesei de novo. O pênis. Eu preciso passar na minha base e desmontar essa... Caralho, olha, mas o peitoral metálico ficou irado, hein, mano? Caralho, o personagem tá boladão, viado. Tá no nível... Eu tô no comecinho do jogo ainda, na real. Eu não tive muito tempo pra parar pra jogar. Além do que, uma grande parte do tempo eu acabo, às vezes, produzindo conteúdo também e tal. Eu devo ter arma inútil aqui. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa que eu possa arrancar o peso, porque eu estou muito gordo. Eu não vou dar pra minha supermetalladora, né? Tu tá maluco. Tu tá maluco. Tem uma esculpeta de cano duplo aqui. Eu acho que eu já ganho o peso, beleza. Pelo menos pra continuar explorando aqui e ver se não tem nada muito especial. Aqui foi por onde eu entrei. Por esse telhado, eu consigo chegar em algum outro lugar? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Acredito que sim. Vamos ver. Aqui por baixo se eu descer... Não. Dei a volta e não caí em lugar nenhum. Aqui pelo outro telhado... É, na real eu até consigo ultrapassar. Aqui a gente tem um ponto de observação. Eita, porra. Ali tem necrótico pra caralho. É um, dois... O que eu consigo ver? Tem três necróticos ali, né? Também é um mini cemitério ali, né? Tipo, é uma... É um necrotériozinho ali. Vamos ver se daqui eu já consigo. Ó, só se liga. Só. Opa. Não. Não treme a minha cabeça. Beleza. Matei, matei. Eles ainda não me viram. Tô consideravelmente longe. Opa, errei. Me viu? Me viu? Me viu? Tá vindo aqui em cima aquele ali. Tá. Me viu também? Eu acho que... Eu acho que tá bom, né? De entregar o meu jogo aqui pra necróticos. Nossa, que belo tiro no estômago. Eu sou bom com armas de pólvora. Bem melhor que eu sou coisa de laser. Na real, eu upei um pouquinho mais. Ainda mais armas de duas mãos. Eu tenho um bônus de 20% no VATS. Deixa eu ver. Eles vão vir aqui com certeza, né? Eu só preciso descobrir por onde que eles vão vir. Até tirar a câmera na terceira pessoa aqui. Mandar um steam pack. Cara, o necrótico tá vindo. Eu tô ouvindo barulhos aqui. Chegou. Filha da puta. Vai ter que ser no peito. Ai, caralho. Muito perto. Fuck. Muito perto. Vai, caralho. Aí. Tem outro vindo. Tem outro vindo. Segura porque eu não tenho mais ponto de ação. Deixa eu ver se eu consigo me healar aqui. Caraca, mano. Eu tenho anabols. Bom, parou a musiquinha. Eu acho que ficou tranquilo. Carne de rato topeira eu tenho. Não vou comer o filé ainda. Aquele é muito bom. Comer um frutante. Outro frutante. Já é. Beleza. Tô tomando um pouco de dano de radiação, mas é nóis. Ele tá indo pra cima do cachorro, ó. Boa, doguito. Me salvou de novo, hein, viado. Tá maluco. Esse cachorro é muito zika, mano. Vamos jogar. O alienígena de brinquedo ele tem dentro dele? Sério mesmo? Coisa estranha. Vou pegar. Vamos jogar ele lá embaixo. Só pra causar, só. Caraca, velho. Bom, deixa eu ver, cara. Se eu consigo mostrar pelo menos mais algum prédio pra vocês. Eu tô meio fodido de vida. Eu vou levar o meu mosquete laser. Ele é forte pra caralho. E dependendo do que eu trombar aqui, eu consigo matar sem muito trabalho. Aqui tem headwap cycle. Cara, o medo de deixar coisa pra trás no fallout é muito grande. Porque voltar nos picos, assim, dá um trabalho do caralho. Mas acho que eu consegui fazer uma limpa legal. A merda é que eu não vou conseguir achar mais muita coisa pra lutear. Porque eu não consigo carregar. Eu precisaria dar um fast travel pra cidade. E depois dar um fast travel pra minha cidade, né? E depois dar um fast travel pra cá de novo. Tem alguns pontos aqui, ó. Tem a estação Park Street e tal. São lugares que, aparentemente, estão tranquilos. E eu consigo teleportar, o que é importante. Vamos continuar. Eu vim por aqui. Na real, tinha super mutante lá atrás, né? Que eu tinha matado. Mas eu vou só... Opa! Tem um cachorrinho olhando pra mim com cara de poucos amigos ali, né? Um mestiço necrótico feroz. Doguito, é você agora, amigo. Ai, ai, ai. Recarrega, recarrega, recarrega. Tô, tô. Ai, filha da puta. Droga, eu não tenho força nenhuma. Ah, consegui. Caralho, mas apanhei para a cacete. Vamos pegar a carne dele, que eu como a própria carne desse cachorro que eu acabei de matar, né, jovens. Vamos ver se eu consigo achar alguma coisa. Não, não quero filé. Tem no cacola aqui, velho. Beber duas no cacola, tá bom. Vamos continuar. Sinal da rádio Trinity Power. A gente vai encontrando sinais de rádio e tal. Mano, é muito tenso, sério. O Boston é muito tenso. O tempo inteiro é inimigo, um atrás do outro. E, cara, muito pico pra lutear. Muito prédio que dá pra entrar. Eu curti pra caralho, né? Eu achei... E é muito tenso, mano. Sai, que é uma hora que você fica muito preocupado, parceiro. Vamos dar mais uma volta. Opa! Ai, cacete. Que porra é essa? Nossa, fodeu. Não, não. Pode trocar de arma. Pera aí. Eu preciso dar um jeito de trocar de arma. Essa aqui não tá segurando as pontas, não. Essa aqui eu não tenho tiro. Caralhou. Caralhou. Autoridade da Justiça, acho que vai ser a minha opção aqui. Ai, cacete. O capo é tóxico ainda, mano. Ele tá me dando radiação, essa merda. Caralho, deixou o meu cachorro com radiação. Filha da puta. Sai. Puta, mais topeira. Caralho, é topeira do lixo, velho. Que merda isso, hein? Eu vi uma entrando debaixo do chão aí, Dogmeet. Ai, ai, caralho. Que merda, viu? Eu vi alguém agora reclamando de necróticos por aqui. Vocês ouviram uma voz falando, ah, não, necróticos de novo, não. Ai, tô pesado de novo. Caralho, não é possível, velho. Eu tô pegando uma arma muito pesada aqui. Que porcaria. Não, não vou des... Porra, caralho. Só tenho que cansar de uma boladona também. Tá bom, pegar uma pistola a mais, talvez já dê. Já deu. Caralho, viado. Qual que é a parada, mano? Que é a real. Eu vou voltar pro meu predinho. Eu vou ficar mega seguro. E vou terminando por aqui esse vídeo. Se você gostou, não esquece de avaliar. Deixa no seu joinha o seu favorito. Porque eu mando uma série de Fallout. Mas é bastante vídeo aí de coisas legais que eu acho interessante mostrar pra vocês. Uma dessas foi Boston. E, cara, vocês viram que, tipo assim... Eu não sei quanto tempo tem esse vídeo. Deve ter uns 12, 13 minutos. Mas nesse meio tempo a gente matou Super Mutante, Invasor, Topeira, Cachorro. Quer dizer... Mano, tá muito insano. Sério, Boston é muito pesado. E é uma etapa muito foda no mapa. De verdade, brothers. Enfim, gostou? Avalia, deixa o seu joinha, seu favorito. Muito obrigado por ter deixado até aqui. Beijo no popote de vocês. Até a próxima. E valeu. E valeu.